Danilo inverte a jogada, buscando aqui o Atero, que passe do Danilo. Olha o Atero, bateu bonito! Que golaço! Gol! Toma o impulso do Atlético Mineiro. A Romulo Otero. Le pega o Atero, le metió, le metió. Vamos adentro, golaço! Se anima a Romulo. Otero, Otero! Para cobrança lá na ponta, Otero levantou, bola fechada. Gol! Otero se apresenta para o jogo, regula o chute, o gol! 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 Otero se apresenta para o jogo, regula o chute, o gol! Gol! Otero se apresenta para a bola, o Otero bateu por cobertura, golaço! Gol! Otero vai para a bola, perna direita, fazendo curva! Gol! Otero se apresenta para o jogo, regula o chute, o gol! Otero se apresenta para o jogo, regula o chute, o gol! 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 Gol!